Fala aí moçada que se liga aqui no Toque Passa, tudo beleza? Tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre o jogo entre Sevilha e Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, jogo que rolou nessa quarta-feira lá em Sevilha, na Espanha, no estádio dos Ramon Sanchez Pizruan, o estádio do Sevilha. Bom, primeiro que assim, o confronto Sevilha e Borussia Dortmund não é dos mais interessantes dessas oitavas de final de Champions League, né? Não é o confronto que estava todo mundo de olho nessa Liga dos Campeões. Inclusive, nessa quarta-feira teve o jogo entre Porto e Juventus, que chamou muito mais atenção. A Juventus de Cristiano Ronaldo, sempre favorita. Tem vídeo aqui no canal. O Rafael Bellatini, direto de Portugal, falou mais como é que foi esse jogo entre Porto e Juventus. Mas voltando aqui ao nosso Sevilha e Borussia Dortmund, acabou que foi um jogaço. Foi um belo de um jogo. Antes da partida, se falava muito sobre o duelo entre o Condé, zagueiro francês, de 22 anos, do Sevilha, uma grande promessa do futebol mundial, contra o Erling Haaland, atacante norueguês do Borussia Dortmund, esse aí já mais conhecido, né? Goleador, em outras edições da Liga dos Campeões já brilhou fazendo muitos gols. Se esperava muito esse confronto entre os dois e se enxergava um leve favoritismo para o Sevilha. O Sevilha vinha de nove jogos seguidos com vitórias na Liga Espanhola. É uma das melhores equipes, está ali no top 4 do Campeonato Espanhol nesse momento, o Sevilha. E desses nove jogos, oito foram sem tomar nenhum gol. Então, um leve favoritismo para o Sevilha, a equipe aí do Julen Lopetegui, treinador que já passou pela Seleção Espanhola, é ele que se envolveu naquele rolo da Copa do Mundo de 2018. Vocês estão lembrados, né? Quando descobriram que ele assinou com o Real Madrid antes do começo da Copa, aí ele foi demitido, acabou que no Real Madrid não deu certo também, mas hoje no Sevilha ele está muito bem. É bom o treinador, o Lopetegui. Além disso, esse favoritismo do Sevilha aumentava quando a gente olhava para o Borussia Dortmund, que faz uma campanha bem morna lá na Bundesliga. Não está hoje no grupo de classificação nem para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Dortmund, que a gente acostumou a ver brigando com o Bayern de Munique pelos títulos na Alemanha, dessa vez está fazendo uma campanha bem mais ou menos. Então, favoritismo para o Sevilha, que parecia que ia se confirmar. Porque quando começou o jogo, o Sevilha logo abriu o placar com um gol do Susso. 1x0 para o Sevilha e parecia mesmo que o time espanhol ia conseguir levar melhor nesse confronto. Só que o Borussia Dortmund logo empatou o jogo com um golaço do Dahul. E aí, meu amigo, quem tem Haaland tem gol. Esse menino é brincadeira. O cara fede a gol. É impressionante. Olha só, ele chegou. Ele fez dois gols. No primeiro tempo ainda o Haaland virou o jogo para o Borussia Dortmund e ainda fez o terceiro. O Haaland, na temporada, tem 24 jogos e 25 gols. Com a camisa do Borussia Dortmund, desde que ele chegou ao futebol da Alemanha, são 42 jogos com 43 gols e mais 8 assistências. Então, assim, o cara é impressionante. Os números dele são impressionantes. Ele tem 20 anos de idade. Ele já tem números, em termos de gols, né? Ele tem números melhores do que Cristiano Ronaldo, do que Messi nessa altura da carreira. Não estou dizendo que ele vai ser do nível desses caras. Mas é impressionante o que joga, o que faz de gol, especialmente, o Haaland. O menino é matador demais. Fez dois gols, virou o jogo, ampliou o placar a favor do Borussia Dortmund. E aí, no segundo tempo, o Lopeteg teve que mexer na equipe do Sevilla, correr atrás do resultado. E só no finalzinho do jogo, com um gol do De Jong, ele conseguiu diminuir o placar. 3x2 para o Borussia Dortmund com o placar final. O Dortmund leva uma vantagem interessante para o jogo da volta. Não se sabe se vai ser na Alemanha. A Alemanha está com algumas restrições para a entrada de outras equipes, de outros países. Lá por conta da pandemia de coronavírus, né? Então, talvez o jogo não seja na Alemanha. Mas, para o jogo da volta, o Borussia Dortmund pode perder por 1x0, que vai estar classificado. O Sevilla vai ter que se coçar. A defesa do Sevilla é a melhor parte da equipe nessa temporada, mas vai ter que brilhar também no ataque para conseguir a classificação e não ficar na saudade, né? Alguém tem que lembrar lá no Sevilla que não tem mais essa de jogar a Liga Europa, não, hein? Se for eliminado agora, acabou. Não tem mais competição continental nessa temporada. O Sevilla, que é o atual campeão da Liga Europa, é o bicho papão na Liga Europa, mas na Champions League, agora, se for eliminado, não tem mais chance, não, de jogar a Liga Europa. Foi um belo jogo, um jogo bem movimentado, bem legal de se assistir. E como é bom ver esse Haaland jogar especialmente nas noites europeias, né? É um daqueles jogadores que parece que gosta mesmo é de jogar a Liga dos Campeões. Gosta mesmo é da Champions League, porque ele brilha. Hoje, de novo, o Haaland foi o nome da partida, o melhor em campo. Ainda que o Reus tenha feito um bom jogo, o Sancho tenha feito um bom jogo também com a camisa do Borussia Dortmund, mas o Haaland fez dois gols, participou também do primeiro gol, com uma caneta ali no começo da jogada. E é um menino que, assim, desperta curiosidade para saber os próximos passos da carreira, né? Ele surgiu no Molde, lá da Noruega, o seu país natal. Foi jogar no RB Salzburg, da Áustria, né? Um dos times do projeto da Red Bull, famoso por encontrar jovens jogadores. No Salzburg estourou, a gente descobriu esse menino no Salzburg, já metendo muito gol na Champions League. Foi ao Borussia Dortmund, onde está fazendo gol pra caramba também por lá. Quando ele está em campo, os números do Borussia Dortmund melhoram muito nessa temporada que não está tão legal para a equipe aurinegra. E fica essa curiosidade de saber onde que o Haaland vai jogar, né? Porque não vai ficar no Borussia Dortmund muito tempo, daqui a pouco vai aparecer em um time maior, um dos gigantes europeus. Será Premier League? Será Real Madrid? Será que o Bayern de Munique vai contratar mais um destaque do Borussia Dortmund? Não sei. Sei que a gente ainda vai ouvir falar muito desse menino, Erling Haaland, norueguês, que fede a gol e hoje, de novo, brilhou muito com a camisa do Borussia Dortmund. Deixa aí o seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, toda segunda-feira tem live aqui no Toca e Passa pra falar de futebol e de outros esportes. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.